E aí, Aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureiros, vamos dar uma olhada aqui na chuva no estado do Ceará hoje dia 13 de novembro de 2024. Vai aproveitando aí, vai deixando seu joinha, se não for inscrito, se inscreve, compartilha com seus amigos, beleza? Deixe seu comentário, faz engajamento. Vamos lá, vamos continuando. No dia 10 de novembro de 2024, o mapa terminou assim, chuvinho só aqui embaixo. A maior chuva informada foi no sítio Macapá, no município de Jati, região do Cariri, 4,4 milímetro. No dia 11 de novembro de 2024, o mapa terminou assim, zerado. No dia 12 de novembro de 2024, o mapa terminou assim, com chuvas. A maior chuva informada foi no posto Poranga, no município de Poranga, região de Ibiapaba, 15 milímetros. No dia 13 de novembro, mais do ano de 2021, o mapa terminou assim, o ano de 2021. 13 de novembro de 2022, foi assim. Chuva forte aqui na região do Cariri. 13 de novembro de 2023, foi assim. Agora vamos ver hoje, dia 13 de novembro de 2024. Chuva máxima diária por município, dia 13 de novembro de 2024. Choveu em 25 dos 123 postos informados. Choveu em 19 dos 93 municípios informados. Estado do Ceará tem 184. 93 já informou. Olha como é que está o mapa aqui, olha só. Região que ainda não foi informada, né? Região do Cariri, choveu bem. Vamos dar uma olhada na hora da atualização. Dados atualizados às 10h20, do dia 13 de novembro de 2024. A gente sempre pega esse horário de 10 horas, né, Ventureiro? Para marcar um ponto assim de referência, né? Aí vamos dar uma olhada aqui, como é que ficou aqui, olha lá. A maior chuva informada até o presente momento foi no posto Crato, no município de Crato. Região do Cariri, 23 milímetros. Chuva está chegando, Ventureiro. Posto Porteiras, no município de Porteiras. Região do Cariri, 20 milímetros. Abaiara, em Abaiara. Região do Cariri, 19 milímetros. Santo Antônio de Pindoba. Em Ibiapina. Região de Ibiapaba, 16,3 milímetros. Santa Rita dos Galdinos, em Santa Quitéria. Sertão Central e Iamuns, 13,6 milímetros. Brejo Santo, em Brejo Santo. Região do Cariri, 12 milímetros. Jati, em Jati. Região do Cariri, 12 milímetros. Aratuba, em Aratuba. Maciço do Baturité, 12 milímetros. Milagres, no município de Milagres. Região do Cariri, 11,5 milímetros. Vila São Gonçalo Marrocos. Juazeiro do Norte. Região do Cariri, 9 milímetros. Sítio Macapá, em Jati. Região do Cariri, 8,2 milímetros. Poço do Pau, em Brejo Santo. Região do Cariri, 7 milímetros. Juazeiro do Norte. Em Juazeiro do Norte. Região do Cariri, 7 milímetros. Quixaramubim, em Quixaramubim. Sertão Central e Iamuns, 6,2 milímetros. Vila Feitosa, em Cariri Açú. Região do Cariri, 6 milímetros. Águas Vermelhas, em Milagres. Região do Cariri, 5,6 milímetros. Itapiúna, em Itapiúna. Maciço do Baturité, 5 milímetros. A.C. Quixaramubim, em Quixaramubim. Sertão Central e Iamuns, 5 milímetros. Barbailha, em Barbailha. Região do Cariri, 4,5 milímetros. Serra Brajinho, em Jardim. Região do Cariri, 4,2 milímetros. Sítio Vambila, em Viçosa do Ceará. Região de Ibiapapa, 3,8 milímetros. Missão Velha, em Missão Velha. Região do Cariri, 3 milímetros. Jamacaru, em Missão Velha. Região do Cariri, 3 milímetros. Quixadá, em Quixadá. Sertão Central e Iamuns, 2,4 milímetros. Pacatuba, em Pacatuba. Litoral de Fortaleza, 0,1 milímetros. E essa foi a menor chuva informada até o presente momento. Tinha nas dúvidas de alguém, por exemplo, Banabuiu, aqui onde eu estou hoje, Banabuiu do estado do Ceará, choveu de madrugada. Deu uma chuva. Mas não foi informado. Pode até ser informado, mas é meio difícil. Mas não foi informado. Até a pessoa vem falar assim, Ah, mas aqui choveu, você não fala. Não, é porque a pessoa que toma conta do pluviom, onde está, não informa. Beleza? Então vamos continuar com nossas comparações. Vamos lá. Nós já vimos aí, Avenida, o dia 13 de 11 de 2021 terminou assim, 13 de 11 de 2022 terminou assim, 13 de 11 de 2023 terminou assim, 13 de 11 de 2024 está assim. Está bom, né? Mas não. Está em terceiro colocado nos últimos quatro dias. É isso? Agora, vamos ver o acumulado do mês. As chuvas acumuladas no mês de novembro de 2000. Os últimos dez anos. Novembro de 2024 está assim, hoje é 13. A legenda, Aventureira, está aqui em cima, a legenda. Esse vermelho é de 0.1 a 50 milímetros. Significa que essa cidade aqui, que está em vermelho, choveu acumulado menos de 50 milímetros. Não passou de 50 milímetros. Nós temos aqui o mês de novembro, 2023, 2022, foi bom, né? Melhor ano dos últimos dez anos. Mas 2024 está passando. Já 2015 aqui, ó. Não passa ainda em 2016, mas 2016 é um amarelo aqui, ó. Agora, vamos ver o acumulado do ano. Como está? A chuva foi acumulada no ano de 2024, no estado do Ceará. Onde tem esse... A cidade que está pintada de lilás, Aventureira, a legenda está aqui em cima. Está pintada de lilás, significa que já choveu mais de 1.600 milímetros acumulado. Em todas as cidades que estão pintadas de lilás. 2024, aqui 2023, o ano de 2022. 2024, foi... Está mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque a chuva boa foi no início, em abril. Não foi no início do ano, foi em abril. E depois foi fraco. Mas 2022, ó. Foi bem, né? Aqui nós temos agora, Aventureira, dia 14 de 11 de 2021, do ano de 2021. Terminou assim, ó. Muita chuva. 14 do ano de 2022, assim, ó. 14 do ano de 2023, assim, ó. 14 do ano de 2024, só amanhã, né, Aventureira? Beleza? Vamos dar uma olhada aqui nas temperaturas, Aventureira. Vamos lá. Olha o clima, previsão do tempo, quarta-feira. Olha como é que vai ser essa região aqui, com sol, com chuva. Região Nordeste, Ceará, é essa parte aqui, ó. Aqui está informando que é sol. Chuva pode ter aqui nesse litoral aqui, ó. Sem previsão, né, Aventureira? Temperatura mínima na quarta-feira, no país inteiro, olha só. Mínima. O menor lugar aqui pode ter, nessa região aqui, de 14, aí de Rio Grande do Sul aqui, ó. 14 graus. E a mais forte aqui, se nós olharmos aqui, é 26 nessa região aqui do Nordeste, né? Agora a temperatura máxima, na quarta-feira. Olha aqui. Nós estamos aqui, na região Nordeste, 31 milímetros. Mas aqui, ó, 32. Né? Essa é a região do Amazonas. E é isso aí, Aventureira. Show de bola e tamo junto. Tom Aventuras. Família Sobre Rodas. Tchau, tchau, tchau.